Bota nós dois juntos, Thiago. Bota nós dois juntos, Thiago. Bota mais pontos. Bota 5 mil pontos, 10 mil. A gente quer se sobreviver. Isso, bota aí dois equipes. Três equipes. Bota nós dois juntos. Vai mudando. Aí, ó. Verde, ó. Tchau, velho. Tchau, velho. Ei, você quer me ver, meu irmão. Eu estou feliz com o jogo. Bora. Fechou. Vocês estão malucos, mano. É Mike MDSM e Thiago Lima, mano. Vocês estão loucos. Come on, man. Let's move. Pode ver vocês tudo quanto a gente, mano. Vocês tudo. Vocês são malucos, rapaz. É tudo nosso. Vocês estão malucos, mano. Aí, Thiago. Bora. Partiu. Pega logo. Poxa, tu botou fuzil, Thiago. Bota a estandar. Ah, tá. Tá tranquilo, então. Pega um carro logo aí que eu vou fazer nossa proteção. Cata esse carro aqui. Cata esse carro aqui, Thiago. Cata esse carro aqui. Bora, 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 bora. Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir. Cheguei, cheguei, cheguei. Bora, bora. Vocês estão malucos, rapaz. É TH e MAC, mano. Vocês estão loucos. Bora, Thiago. Bora, bora. Vocês estão loucos, mané. Isso aqui é nosso, rapaz. Vocês estão malucos, mano. Pelo amor de Deus. Segura aí. Faz a proteção aí que eu vou pegar o colete aqui. Faz a proteção. Bora, fi. Sobe. Aí, Thiago. Convidar aí o Micael pra jogar contra a gente em equipe. Vamos mandar ele arrumar outro lixo lá que nem ele. É. Ele vem disputar aqui com a equipe MAC aqui. Sozinho, ele não conseguiu nada, mané. Bora. Entra, entra, entra. Vamos que vamos. Eles estão malucos, mané. Pode chamar o XMicael aí e outro lixo que nem ele. Pode chamar. Eles estão malucos, velho. Pelo amor de Deus. Peguei o cenário errado. Olha, já saiu. Não saiu da partida, já. O que é pistola, né? Tô com pressa, não, mané. Cinco mil pontos, mané. Dez mil pontos, mané. Eu só saio daqui vencedor. Tô com pressa, não. Tá com pressa, TH? Eu tô, não. Nem eu, mano. Eu tenho criança pequena pra cuidar em casa. Vai lá, Thiago. Tranquilão. Peguei o colete lá, vai. Tá chegando aqui. Vai lá, deixa que eu protejo. Vai lá. Tá chegando aqui. Vai lá. Pega o colete e vem. Estou maluco, você. Vocês estão maluco, mané. Equipe Mac, mané. Vocês estão loucos. Vem, mete a cara. Ah, lixo. Lixo. Você tá maluco, brother. É o Mac. Corre, corre. Começa a correr. Caraca, mané. O cara te matou, Thiago? Foi, foi. Por que você não avisou, cara? Eu pensei que você tava do meu lado, mané. Como for assim, tu avisa, Thiago. Eu fiquei de costas pro cara e o cara me matou pelas costas, mané. Bora, junta aí, junta aí. Porra, junta aí. Não fica separado, não. Fica separado, não, Thiago. Tô pegando arma, cara. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tem arma aqui, vem. Vem pra cá que a gente vai ter que expulsar esses quatro aí, ó. Tem uma equipe com quatro. Depois tem uma equipe com três. Vamos expulsar todo mundo, mané. Eu só saio daqui vencedor. Aqui, ó. Pega esse fuzil aqui. Pega esse fuzil aqui. Vem. Pega esse fuzil aqui, Thiago. Rápido. Nossa, mané. Tô pelu. Vou te dar uma ajuda aí. Calma aí. O carro vai explodir, essas bonequinhas. Sai do carro. Vocês estão malucos, rapazes. Tô de fuzil agora, meu irmão. Cata aí, cata aí. Bora, vai. Tem que... Você segue aqui, ó. Você segue aqui. Agora tô chegando aí, tô chegando aí. Bora, bora, bora. Vamos pé, vamos pé mesmo. Vou pegar. Bora, bora. Aí, cadê o segue aqui, ó? Tá ótimo, vem. Tá com o use, você? Tô com o fuzil. Fuzil, né? Cadê tá uma use aí? Tô de use, não. Cadê? Cadê o carro? Chega aí, chega, 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 chega. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tô maluco, mano. Pelo amor de Deus. Nossa equipe aqui é menor e eu vou sair daqui só campeão, mano. Bora pegar, bora pegar tudinho. Pega lá, pega lá o colete lá, pega lá. Pegou? Pô. Peguei, peguei. Bora, entra no carro de novo, no carona. Eles tão louco. Ai, caraca. Doideira, hein? Meira. Né, eu, hein? Carro tá bem, o carro tá bem. Eles tão maluco, mano. Eu vou ter que ficar. Pegar mais pistola aqui. Ó o cara chegando, o cara chegando. Atividade, atividade. Tá maluco, rapaz. Sou eu. Cês tão maluco. Tu botou NPC, Thiago? Porra, Thiago. Bora, bora. Não, botei baixo. Assim não bota nenhum, velho. Bota no. Deixa lento o jogo. Eu quero velocidade total no Playstation. Entendeu? Se for assim, não bota nenhum, mano. Por isso que o jogo tá dando esse lagzinho, cada um dos NPC, mano. Atividade, atividade que eu vou pegar sangue aqui, mano. Boa. Aqui, ó. O roxinho tá aqui, ó. Tu botou tráfico alto. Não botou não? Sei lá, pô. Nem me lembro. Acho que eu colocou, mano. Vai, pita. Ó, tá na minha tarde, então é isso aí, ó. Deixa ele chegar, não é? Pô, tô achando muito carro na rua, Thiago. Acho que tu colocou o trânsito... Trânsito alto, hein. Nossa, mano. Esse carro aqui é horrível, mano. Colete ou uso? Tu quer? Eu quero uso. Pega o colete. Eu vou pegar o colete tão rápido. Entra no carro, entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. Partiu. Tô maluco, mané. Nossa equipe é a menor. Tem dois. Dele tem quatro, três. Aí, Thiago. O cara vai chegar aí. Você só atira. Vai, Thiago. Eu vou fugir. Você atira pra matar esse otário aí. Beleza. Deixa ele chegar, eu passo a pé. Se for usado, eu cheguei, eu passo a pé. Ó, se eu tiver com medinho, ele não chega, não. Tô maluco, mano. Vou pegar só o use pra mim ali também, pra... Ficar bonito, tá ligado? Tô ligado. Ó, tá chegando aí. Atividade, ó. Atividade. Ó, mano. Acorda, mano. Porra. Não sabe nem jogar vocês. Quero ver o chute do Mikael aqui. Ele e o outro amigo dele lá. Mikael é fraco, cara. Porra. Que paca aqui, ó. Ó, os caras. Os caras chegando aí. Porra, eles batem tudo, mano. Aí, rebenta os caras aí. Rebenta os caras. Você tá maluco, mané. Sai do carro, Tiago. Sai do carro. Valeu, Tiago. Galáctico. Vem, X-Mikael. Rumou outro noob aí, ó. Você sozinho não dá, mané. Você tá maluco, rapaz. Vem, Tiago. Vem, 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 Tiago. Coloca aqui. Onde que tá o sangue? Tá maluco, rapaz. Vocês tão maluco. Vocês tão maluco, rapaz. Vem, Tiago. Vem. Atividade, atividade. Pega o fuzil ali dele. Olha o fuzil dele que sobrou. Olha lá o fuzil que sobrou dele lá. Bora, 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 bora. Partiu. Vocês tão maluco, mano. Não adianta. Quem vai ser campeão aqui é a equipe Mac, mané. Vai, Tiago. Pega essa usa aí. Quem vai ser campeão aqui, ó. Quem vai ficar até 10 mil mortes aqui. Sou mais... Tem colete. Colete, Tiago. Como é que tá? Normal, né? Deixa eu pegar essa usa aqui pra ficar bonito. Ó, um já deu. Um já tá... Não adianta, velho. Não adianta. Eu não vou sair daqui. Tá maluco. Eu só saio daqui campeão, mané. Você tá maluco. Aí, ó. Na nossa frente aí, ó. Estão maluco, vocês. Vocês tão maluco. Aí, Tiago. Aí, no beco aí, ó. No beco, Tiago. Quebra. Pô, o cara ficou preso na... Bora, 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 bora. Cês tão maluco, rapaz. É o Mack e o TTH, mané. Cês tão louco. Cês tão maluco, mané. Ah, filho da mãe, matou eu. Ó, eu vou chegar aí. Calma aí. Tô chegando aí. Mas eu matei ele. Vem, Thiago. Vem, 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 vem. Ih, tá explodindo. Sai de perto. Sai, 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 sai. Vai pegar aquele fuzil ali na frente, ó. Bora, 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 bora. Vai pegar o fuzil. Vai pegar o fuzil. Vai pegar o fuzil. Vai, vai. Sai do beco, beco. Sai do beco, sai. Maluco, você. Vocês tão maluco? É o Mack, mané. Cês tão maluco, meu irmão. Bora. Vem, Mikael. Quero tu. Cês tão maluco, rapaz. Eu sou o terror do GTA IV, mané. Eu sou o terror. Cês tão maluco, mané. Cês tão maluco, velho. Bora, Thiago. Parte pra cima. Sou o terror do GTA IV. Cês tão maluco. Colete, Thiago. Colete. Colete. O que, Thiago? Pega o colete. Pega o colete. Colete. Pega o colete. Bora. Vamos partir pra cima. Tô me expulsando. Tô me expulsando aqui. Vai cair aqui, ó. Vai cair aqui. Bora, Thiago. Bora. Atividade. Atividade. Olha os caras que estão ali. Bora. A bomba, viado. Bomba. Tomar nos peitos, ó. Tá maluco? Você tá maluco, cara. Olha o cara chegando aí, ó. Atividade aí, Thiago. O cara chegando. Tão maluco, rapaz. Tá maluco, meu irmão. Vocês tão maluco. Eu já falei. Eu quero o Mikael aqui, mano. Ele e outro noob. Quero o Mikael e outro noob, mano. Aí, Mikael. Eu sei que você tá assistindo esse vídeo aqui. Eu tô treinando pra te esculachar mais ainda, velho. Você tá maluco, rapaz. É o chefe do Mak, mano. Tá louco? Eu quero aqui, ó. Mira manual sem RPG. Habilidade, parceiro. Vem. Ó, já expulsamos já, ó. Já expulsamos já. Vamos expulsar você na bala, mano. Eu vou banir você do GTA, mano. Pega o Uzi. Pega o Uzi, Thiago. Uzi, Uzi, Uzi. Como é que tá o sangue? Conversa comigo. Tá cheio, tá cheio. Vamos embora. Tá cheio aí, já sou eu. Aqui, ó. Partiu o laranja. Vamos expulsar o laranja ali, ó. Sobe aqui nesse carro aqui. Sobe nesse carro aqui. Acho que ela tá maluco, mano. Mikael, eu vou te dar uma aula. Só que essa aula é punitiva. Troca de carro. Troca de carro. Olha lá, o cara vindo lá. Tá maluco. Você tá maluco, meu irmão. Foge, foge. Corre. Vou pegar fogo, hein. Ó. Estou maluco, meu irmão. Eu sou o dono do GTA IV. Eu sou o dono. Estou maluco. Vem. Vem, Nubi. Mete a cara. Mete a cara aí, filho. Mete a cara, mané. Ah, vou dar a cara aí, filhão. Estou maluco, meu irmão. Pelo amor de Deus. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o velho de marco? O cara tá louco, esse cara? Esse cara tá louco. Você tá louco, meu irmão. É o Mac, rapá. Você tá louco. Como é que tá o Sunt, ó? Vou buscar o Sunt lá. Vamos lá. Andar junto. Andar junto. Equipe. Equipe. TH e MAC, mané. Estou louco, mané. Estou fumando alguma coisa de errado aí, mané. Quero você, Mikael. Quero você aqui no GTA IV, ó. Pronto. Ele segue cheio, Pró. Arruma outro aí pra vir contigo, pra te ajudar. Ativa o modo de menu aqui, porque se eu te pegar aqui na habilidade, mané, já era. Aqui, ó. Vou pular o muro, né? Tira essa onda. Eu pulo o muro ainda. Esse cara tá de palhaçada, esse cara, mané. Esse cara tá de palhaçada. Hoje eu não tô a fim de brincadeira, não, mané. Estou maluco. Ah, nós é que manda aqui, rapaz. Estou maluco, rapaz. Por que que vai meter a cara aqui, ó? Tá no bequinho. 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 Couve. Deu couve, ó. Ó. Lichão. Vai morrer, Lichão. Maluco. Esses caras tão malucos. Sai do... Sai daí, Mikael. Sai daí, Mikael. Sai daí, Mikael. Sai do couve, velho. Pelo amor de Deus. Pega o sangue aí, Tiago. Pega o sangue. Bora, 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 bora. Use, use. Pega esse carro aí, Tiago. Pega esse carro aí. Pega esse carro aí. Vai. Sai, 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 sai. Deixa eu dirigir. Vai pro outro lado. Pega o laranja lá, rápido. Vai pro outro lado, pro outro lado. Laranja. Eu vou te esculachar. Eu vou te esculachar. Eu. Eu vou te pegar, Mikael. Não adianta. Eu vou te esculachar, Mikael. Eu. É o boss. Pega essa use aí, Tiago. Pega a use. Bora, entra. Bora, 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 bora. Saiu. Saiu da partida. Vocês estão malucos, rapá. Sou eu, mané. Sou o TH aqui, mané. Vocês estão malucos. É um Mac, mané. Aí, um carro bom. Da hora aí, esse carro aí, ó. Olha o cara chegando aí. O cara chegando aí. Atividade. 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 Ah, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, o cara me acertou, mané. Bata ele. Cata esse carro preto aí e vem. Vai atrás dele aí, conta isso. Vai atrás dele, conta que eu vou pegar a arma aqui. Vai atrás dele. Beleza. Vai atrás dele aí. Tá de carro, você? Tô, tô. Tô de carro. Então volta pra me pegar, então. Volta pra me pegar. Calma aí. Tô, tô, tô. Vou te fazer um cara aqui. O que é isso aqui? Arma. Oba. Gnipe. Adoro. Tô a gente pegar agora. Isso. Vem me pegar aqui. Isso. Isso. Tá muito ousado, filhão, hoje. Tá ousado ele? Ah, ele tá ousado, não. Cadê tu? Cadê tu? Vem. Calma aí. Calma aí, calma aí, que eu vou pegar o colete. Calma aí. Dá a volta, dá a volta. Ele apareceu agora. Vai atrás. Vou pegar ele lá, então. Não, vem aqui me pegar. Vem aqui me pegar, que eu tô de colete agora. Tá, qual é o carro que tu tá usando? Esportivo? É. Tá, beleza, então. Vai atrás dele. Vai atrás dele, que eu vou atrás dele também. Bora, vamos pegar. Peguei ele, bora. Tá vindo aí, tá vindo aí, ó. Tá maluco ele. Ele tá maluco. Pega essa ousa aí, Thiago. Pega essa ousa. Pega essa ousa aqui, rápido. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Pega a ousa, Thiago. Agora, agora, agora. Eles tão louco, mano. Eles tão louco. Vou tomar essa sessão aqui. Os laranjas já saíram, já. É os Mack, mano. Eles tão louco. A gente domina em tudo. A gente domina no Call of Duty, no GTA, em tudo. Street Fighter, Mortal Kombat. Qualquer coisa aí, mano. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha lá, olha lá, a pé. Entrou no bico, mano. Filha da mãe. Ele tá aqui, tá aqui. Ele tá aqui em algum lugar. Tá aqui no biquinho, aqui, ó. Não, não. Ele tá me sacanhando ele. Tá de palhaçada. Mete bala, mete bala. Maluco, rapaz, a gente persegue aqui, mano. Aqui, a gente é caçador aqui, né? Caça não. Tão louco. Nossa equipe, menor equipe, ó. Vai, Thiago, vai. Cadê o cara? Cadê o cara? Ele fugindo. Nós somos mal, mané. Terror do GTA, mané. Aí, pega aí. Pega o Uzi. Pega o Uzi, Thiago. Pega o Uzi. Entra, 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 entra. Terror do GTA, mané. Terror do GTA. Terror. Eu sou o terror do GTA. Cês tão maluco, rapaz. X, Micael, você falou... Teu apelido é caça noob. Só que a gente é profissional, mané. Cê é maluco, rapaz. O teu nick é caça noob. Tá tudo certinho lá, escrito lá, noob. Só que eu sou profissional, mané. Aí, Thiago, pega o colete aqui. Pega o colete aqui. Rapidinho que eu vou virar o carro. Vem caçar a gente aqui, vem. Vem, seu filho. Vem, papai. Cês tão louco. Cês tão maluco, Micael. Vem, Micael. Vem, Micael. Caçava você no GTA, Micael. Você é minha presa. Sai do carro. Sai do carro, Thiago. Sai do carro. Sai perto do carro. Vem, vem, vem. Olha o carro. Sai, caraca. Morreu, mané. A gente tão maluco. Vem, Thiago. Vem. Vamos pegar. Vamos pegar. Vai aparecer de novo. Três contra um, mané. Três. Duas equipes. Começamos sozinhos. Aqui, voltou. Apareceu aqui, mané. A gente tão maluco, velho. A gente tão maluco, irmão. Tá aqui, ó. Nossa, mané. Entrei no acerto. Vou pegar pé, mané. Desce desse carro. Esse carro é muito ruim, mano. Pegar pé, mané. Vambora, bora, bora. Ah, fugiu. Tá começando a fugir, Thiago, da gente. Tô começando a fugir, mané. Tô maluco, mané. Bora. Você vai ficar com medo. Aí. Aqui. Vem, vem, vem. Vem cá, Thiago. Vem cá. Cadê a equipe dos caras aqui? Vem cá. Chega aí. Colete. Colete. Como é que tá? Tá cheio. Então. Vou pegar os aqui, então. Vou pegar a sua arma aqui só e pegar o carro. Vou pegar o carro aqui. Cadê? Tem os carros daqui. Aqui, aqui, aqui. Pra cá tem, Thiago. Ah, mané. Sou um sinistro, mano. Única equipe sobrevivente. Única. Bora, Thiago. Bora, Thiago. Sai. Sai que os Macs tá na área, mané. Ah, não. Prefiro esse carrinho aqui. Leva a mão, não. Porque o carrinho lá é melhor. Mais charmosinho esse carro aqui, né, Thiago? Esse aqui é mais charmosinho. Bora pegar esse aqui, que ele tá mais bonito que aquele outro. É, esse aqui é bonitinho. Tipo um azulzinho em céu, né? Aqui o cara chegando aqui é ousadinha do cara. Tá chegando, ó. Cadê o cara? Ah, mano. 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 Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Sai do jogo. Vai jogar Minecraft. Vai jogar Minecraft, mano. Vai jogar Minecraft, mano. Tá maluco? Esse jogo aqui é nosso. Mikael. GTA 4 não é pra noob. A mira aqui é manual. Olha lá o cara na pé lá, ó. Olha lá. Tentando pegar carro. O desespero deles, ó. Olha o desespero deles, ó. Ó, fugindo dos Macs. Ó. Ó, fugindo dos Macs, mané. Vocês tão louco, mané. Vocês tão louco. Pode não, filho. Pode não. Tão louco, rapá. Todo mundo tá saindo da sessão, ó. Todo mundo, mané. Falei. 10 mil pontos ali, ó. Sem mortes, ó. Tão louco, mano. Pelo amor de Deus. Olha lá. Fugindo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai pegar carro. Não. Ah, levantou. O bonequinho levantou, mané. Mole. Olha lá, olha lá. Tão louco, mané. Tão louco, mané. X, Mikael. Quero você aqui, X, Mikael. Sem a sua RPG infinita. Sem seu mod menu. Quero ver a tua habilidade aqui, ó. Vou jogar com o pé, mané. Pra ficar igual. Vou jogar com o pé. Tá louco, mané. Vocês tão louco, vocês. Que equipe má aqui, mané. Vocês tão maluco. Tão maluco, mané. Saíram. É isso aí, ó. Mike MDSM aí, ó. O terror dos noobs. Eu não sou mata noobs, não. Gosto de matar profissional, ó. Matei 20. Morri 3, mané. Beleza. Thiago matou 17 e morreu 2. Equipe Mac, mané. Só lamento. Tenta aí. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí. E acompanha nossos vídeos aí. Só tem vídeo galáctico, mané. É isso aí. Dá um tchau aí, tchau. Falou, galera. Nós estamos juntos. Deixa o like aí. Falou. Olha o NPC andando de moto lá. Que maneiro. Tchau. Tchau. Tchau.